Capítulo 12, não me falo a memória, capítulo 12, é? Então, capítulo 12, 12, é uma oficina. Deus, Senhor Jesus, Cristo é nosso alvo. Ele é nosso alvo. Olhar. Davi olhava para o monte, então onde nós oramos para o Cristo? A mesma proteção que Davi teve, Deus nos dá. Mesmo cuidado que Davi teve, Deus nos dá. E o mesmo problema que Davi passou, o problema de nós passamos também com o Senhor. Porque Ele cuida de nós. Então, irmãos, quando nós estivermos orando, precisamos orar, crendo. Crendo que o nosso Deus está conosco. O salmista do salvo 4, 3, 3, 3, 4, Deus nos soçou como bem presente na hora da noite. Ele não fala. Que nós sejamos, ganhamos, né? A experiência de Davi. Experiência no sentido de confiança. Eu olho para o monte. Eu contempo aquele monte assim que dá. O Senhor me ouviu. E a sua misericórdia me dá a atenção. Mas o Senhor me socorro. Ele vem de Deus. E eu trouxe a minha proteção, o meu cuidado vem do Senhor. Deus é o mesmo. O homem, hoje, será eternamente. É a nossa confiança, a nossa fé. Seja o mesmo de Davi, o mesmo Deus. Que Deus abençoe. Amém? Vamos lá. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. E como você vê, eu sei que vai estar emocionalmente a palavra. Mas eu tenho que ir para a palavra. Ele nunca vai estar lá. Ele nunca vai estar lá. Ele nunca vai estar lá. Amém. 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 Amém.